Nós estamos aqui, secretário Alexandre Baldi e eu, num túnel da construção do metrô em Xi'an, na China. Um dos mais modernos e inovadores metrôs de todo o mundo, com a tecnologia da CR20, que pertence à CRCC, a maior indústria, a maior empresa de infraestrutura do mundo. Há dois anos estivemos aqui. De dois anos para cá, quase que ampliaram em mais de 50% a capacidade de atendimento à população de Xi'an, com o metro viário, tecnologia, eficiência, custos mais baixos e, principalmente, bons serviços à população. Um exemplo para o Brasil, não é isso, Valdir? Com certeza, João. Um belo exemplo para o Brasil, para São Paulo. Uma operação com uma obra de implantação, com cronograma, com prazos a se cumprir, com ritmo total. E é isso que nós desejamos para o Brasil também. Eficiência na construção, segurança para os funcionários, eficiência para os serviços quando implantados para uso da população, obediência a prazo e orçamento.